O quadrilátero Oabc é um quadrado e ele diz que o raio da circunferência de centro O é 2 raiz de 2 centímetros. A área da região colorida é... Bem, então ele quer saber a área em laranja, tá? A área em laranja não é uma figura que a gente tem a fórmula para calcular direto. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer uma decomposição de figuras. O que é o mais fácil, né? Pelo menos o que eu achei mais fácil. É a gente pegar a área de 1 quarto dessa circunferência, certo? Que seria essa parte toda aí. Vou até fazer de azul porque não fico muito favorável na área não. Então, pegar toda essa figura em azul, certo? Que seria 1 quarto da circunferência. E depois de retirar a área do quadrado. E aí eu teria a área em laranja, tá certo? Então eu vou botar aqui, ó. Área em laranja. Vai ser igual 1 quarto da área do círculo, certo? Que seria só essa parte que eu tinha pintado ali de azul. Seria essa parte toda aqui, certo? Menos a área do quadrado. E aí, consequentemente, eu vou ter aí a área em laranja. Ficou feio aí, deixa eu escrever direitinho. Beleza? Então esse é o nosso problema. Descobrir quem é a área do círculo e quem é a área do quadrado. E depois fazer aí 1 quarto da área do círculo e retirar a área do quadrado, tá? Vamos ver o que a gente tem. A única coisa que a gente tem é o raio da circunferência. Com isso a gente consegue calcular a área dela, tá? Então aqui eu posso fazer a área da circunferência. Aí você tem que descobrir, tem que saber a fórmula, né? Que é πr². Certo? Essa aí é a fórmula da área da circunferência. Isso aí você tem que saber, tá? É π. π é π, tá? π a gente só troca quando ele diz no problema, né? Ele vai dizer ali explicitamente, né? Use π sendo 3,14. Use π sendo 3,1. Use π sendo 3. Como é que ele não falou nada? E pelas alternativas, né? A gente vê que a gente não vai trocar esse valor do π. π vai ser π. vezes o raio ao quadrado. O raio ele deu ali, né? Que é 2 raiz de 2 ao quadrado. Tá? Então a área aqui da circunferência, área total, tá, pessoal? Eu não tirei ali só 1 quarto, não. Vai ser o π. E aqui a gente tem 2 raiz de 2 ao quadrado. O que a gente pode fazer? Como está o quadrado, é ele vezes ele. Então 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. Vou subir um pouquinho aqui. Então a área da circunferência vai ser π vezes 2 vezes 2, né? Vou pegar esse aqui, ó. Esse 2 vezes esse 2 vai dar 4. E as raízes, como elas têm o mesmo índice, né? As duas são raiz quadrada, a gente troca, né? A gente traz, na verdade, né? Essa multiplicação para dentro da raiz, tá? E aí, sobrou aqui 4π e raiz de 4. E raiz de 4 é 2, tá? O que eu vou fazer aqui? Na verdade, eu vou escrever assim, porque a gente vai reutilizar ali na frente esse pensamento, tá? Então aqui vai dar 4 vezes raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então vai ficar 4 vezes 2, que é 8. Certo? Então a área do círculo deu 8π. Beleza? Centímetros quadrados, né? 8π centímetros quadrados. Então aqui, eu já poderia até começar a escrever aqui, né? A área da parte em laranja é igual a 1 quarto vezes a área do círculo que a gente encontrou aqui embaixo, que é 8π. menos a área do círculo, a área do quadrado, que agora a gente vai fazer a conta aí para ver quanto é que dá. Beleza? Então vamos lá. A área do quadrado, a gente tem que fazer um seguinte pensamento. Para eu calcular a área do quadrado, eu tenho que saber o valor do lado para fazer lado vezes lado. Certo? E aqui eu não tenho o valor do lado, mas o que eu tenho? Eu tenho a área, eu tenho o tamanho do raio. Beleza? O raio, deixa eu desenhar ele aqui. O raio é do centro até a borda, eu posso fazer esse desenho aqui, que é o que me favorece mais. Deixa eu dar um zoom. Que me favorece mais esse pedacinho aí. Eu posso pegar, ele disse ali que é quanto? 2 raiz de 2, né? Então isso aqui é 2 raiz de 2. Certo? Isso aí é a diagonal do quadrado. Se você reparar, também, né? Aqui a gente tem um famoso triângulo retângulo. Então, para eu encontrar aqui o valor do lado, eu faço Pitágoras nesse triângulo. Então, eu vou fazer aqui, ó. A hipotenusa, que é 2 raiz de 2 ao quadrado, igual ao quadrado dos catetos. L ao quadrado mais L ao quadrado. Certo? E isso aí a gente consegue encontrar o valor do lado, tá? Esse 2 raiz de 2 ao quadrado, nota que é a mesma coisa que a gente tinha aqui, ó. Então, é claro que você não precisa fazer essa conta de novo, né? É só você ver quanto que deu aqui. Só você ver quanto que deu aqui. E deu 8 lá no final. Certo? Se você reparar, o 2 raiz de 2 ao quadrado deu 8. Então, não preciso fazer essa conta de novo, né? Eu vou aproveitar. Isso aqui deu 8. E L ao quadrado mais L ao quadrado é 2L ao quadrado, tá? Bem, para eu achar o valor de L, eu vou passar esses 2 dividindo. Então, eu vou ficar com 8 sobre 2 igual a L ao quadrado. 8 sobre 2 é 4. E aqui eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, L é igual a raiz quadrada de 4. Então, L é 2. Ou seja, encontrei o valor de lado, né? Não é o que eu queria originalmente. Eu quero a área. Mas a área agora é tranquila, né? Então, a área é igual a L ao quadrado. Então, é 2 ao quadrado, que é 4 centímetros quadrados, tá? Para quem é mais perspicaz, poderia já ter visto o quê? Olha aqui, ó. L ao quadrado é 4. E L ao quadrado já é a área. Então, você já tinha a área direto. E para quem é mais perspicaz ainda, a gente não precisaria calcular, por exemplo, Pitágoras para achar o valor do lado, né? Para quem lembra, a diagonal de um quadrado é sempre o lado raiz de 2, certo? Então, com isso, você já via aqui que o lado do quadrado era igual a 2. Então, aí você poupa alguns passos. Se você não soubesse isso, não tinha problema. É só seguir o meu raciocínio que eu fiz aí, Pitágoras, e depois calcula o quadrado do lado, certo? Então, vamos aqui para o final da nossa questão. A área, está aqui embaixo, né? Do quadrado é 4. Então, eu vou fazer aqui menos 4. Que é o que faltava aí para o nosso pensamento inicial. Agora, para resolver, ficou mole, né? Ficou 8π sobre 4 menos 4. E aí, 8π sobre 4 é 2π menos 4, tá? E agora, né? 2π sobre 4, será que tem isso aí na solução? 2π menos 4. 2π menos 4, vou botar aqui, ó. 2π menos 4. E aí, você fez essas contas todas. Chegou no final, achou 2π menos 4, e aí, vai olhar as opções. Errou, né? Não tem. O que você vai fazer? Chorar, apagar, né? Achar que fez tudo errado, mas não, né? Aqui, basta você pegar o 2 e botar em evidência. Então, aqui você bota o 2 em evidência, você vai ficar com 1π menos 2. Você vai ver aqui, se você fizer a distributiva, você vai voltar para o que você está em cima, né? 2π menos 4. E 2π menos 2 é a letra B de bola. Certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.